Groovy, 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 groovy o marciano! Está um lindo dia para jogar futebol no jardim. Vamos ver como você chuta, Groovy. Tenta marcar um gol. Tem que mirar melhor. O que foi, crianças? A bola está do outro lado da rua? Não, crianças! Não podem correr tão perto da rua. É muito perigoso. Eu sei, Phoebe. Temos que pegar a bola, mas é preciso observar as normas de segurança para atravessar a rua. Pops, me ajuda a explicar a eles. Primeiro, temos que procurar uma faixa de pedestres. São as linhas pintadas no chão que traçam o caminho até o outro lado da rua. Também podem ser chamadas de zebra por causa das faixas pretas e brancas. Segundo, temos que esperar o sinal ficar verde para os pedestres. O sinal é uma luz que indica quem tem prioridade para passar. Há um para os carros e outro para os pedestres. Vocês precisam olhar o do bonequinho. Vermelho é para parar, verde é para passar. Então, enquanto estiver verde, podemos atravessar. Terceiro, é preciso olhar os dois lados da rua para ver se não vem carro. E, por último, esperar que os carros parem completamente. Muito bem, prontos para atravessar e pegar a bola? Vamos seguir as normas de segurança no trânsito. Primeiro, procurar uma faixa de pedestres. Pronto! Espera, Groovy. Ainda não. Segundo, temos que esperar o sinal ficar verde para os pedestres. A luz ficou verde. Terceiro, olhar para os dois lados para ver se não vem carro. E, por último, esperar os carros pararem completamente. Já podemos atravessar. Vamos pegar a bola. Missão cumprida. Pegamos a bola. Vamos voltar para casa e continuar a partida. Precisamos atravessar de novo. Lembre-se do que aprendemos. Puxa vida! O sinal quebrou. Não podemos atravessar assim. Temos que parar os carros. O que podemos fazer, crianças? Groovy pode nos ajudar? Em que Groovy pode se transformar para fazer os carros pararem e nós passarmos? Em uma mamadeira? Em uma placa vermelha de pare? Ou em uma aranha? Muito bem! Groovy tem que se transformar em uma placa vermelha de pare. Lembre-se, vermelho significa parar. Quando vem a placa vermelha de pare, os carros são obrigados a parar. Mas sempre é preciso olhar os dois lados antes e nunca atravessar se tiver carro vindo. Muito bem! Vamos continuar o jogo? Crianças, o que Pops disse? Ah, é verdade! Eles deixaram a porta aberta. Muito bem, Groovy! Evitar situações perigosas é o melhor conselho de segurança nas ruas. Demais! A CIDADE NO BRASIL 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 Puxa, não podemos entrar. A Phoebe quer tirar uma foto com as sereias. Groovy, você ajuda a gente? Groovy A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A APARIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preparadas? 3, 2, 1 Olha o peixinho Nossa Que belo dia para aprender na escola E o que estão aprendendo hoje? Ah, as emoções básicas Pops, vamos revisá-las? Alegre, quando um sorrisão está estampado em nossa cara Triste, quando não conseguimos evitar as lágrimas Assustado, quando abrimos bem os olhos e a boca de medo Ah, bravo, se enrugamos a testa e fazemos pês Obrigado, Pops Crianças, vocês aprenderam direitinho Legal então A tarefa para amanhã é trazer uma foto de cada emoção que aprendemos hoje Alegre, triste, assustado e bravo O jardim é um bom lugar para tirar fotos Não acham, crianças? Ótimo escolha, filho A foto vai ter um fundo lindo Ei, Groovy Você finalmente vai realizar seu sonho de ser modelo Posa pra gente Beleza Agora finja que está super feliz Ei, você não parece muito feliz Vamos fazer melhor com a tristeza Qual é, Groovy? Ai, vai ser mais difícil do que eu pensava Pops teve uma ideia para as fotos darem certo Provocar as emoções do Groovy Mas, psst, é melhor o Groovy não saber Haha, que foto assustada Ótima foto Vocês já têm uma emoção O medo Vamos para a próxima Hum, esse brócolis parece delicioso Como Groovy está feliz Oh, não Não era para você, Groovy Ficou tão triste Legal Duas emoções de uma só vez Alegria e tristeza Agora só falta uma para completar o álbum Ah, não A câmera quebrou Aí está a emoção que faltava A raiva Que pena que não podemos tirar uma foto da filha Mas Que tal um desenho? Sim Vocês podem desenhar a raiva diretamente no álbum O que foi? Não tem nada para desenhar? Entendi Groovy Pode nos ajudar? Ah, Groovy Groovy Crianças, no que Groovy deve se transformar para desenhar no álbum? Um colar de pérolas? Um pincel atômico? Ou uma bola de rugby? Isso, pincel atômico Legal Legal Ficou fantástico, filho O álbum está completo Tarefa pronta Já podem brincar Nossa, um a mais Agora sim devem ficar alegres, crianças Quero ver esses sorrisos Anime-se, Groovy Você vai acabar aprendendo Que belo dia para pintar um quadro O que vocês vão pintar? Hum, uma bola Um balde e um apá Um caminhão de bombeiros E um dinossauro Vocês sabem que tipo de dinossauro é esse, crianças? Mas vocês sabem o que é um dinossauro, né? Não? Pops, vamos explicar para eles? Os dinossauros viveram na Terra muito tempo atrás Antes que os humanos e os marcianos Uns 250 milhões de anos atrás Tinha de diferentes tipos Como o diplódoco Com o pescoço bem comprido O velociraptor Que corria super rápido O tiranossauro rex Mais temido de todos E o triceratops Com três chifres impressionantes Então, esse é de qual tipo, crianças? Isso mesmo Um triceratops Pops, por favor Não me diga que vai levá-los ao Jurássico Para pintar dinossauros de verdade Será que sou o único que acha isso uma má ideia? Entendi Está bem Então, vamos à Era Jurássica Nossa, como o período Jurássico é bonito nesta época do ano Um triceratops de verdade Vocês têm um novo amigo E um modelo para seus quadros Podem pintá-lo Oh-oh Deve ser a mãe dele É melhor sermos educados E perguntarmos se ela quer posar para nós Senhora triceratops Estamos pintando Faria a gentileza de posar para a gente? Muito obrigado Vocês serão muito bem retratados por nossos pequenos artistas Terremoto É muito típico do período Jurássico Crianças, tenham cuidado 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 Temos que devolvê-lo à sua mãe Mas como? Groovy pode nos ajudar? Crianças No que Groovy deve se transformar Para salvar o bebê dinossauro? Uma raquete? Uma bola inflável? Ou um helicóptero? Isso Um helicóptero Fantástico Temos que correr Pode ter outro terremoto Mandou bem Groovy ao resgate Muito bem Você salvou o bebê dinossauro Hora de ir para casa Que aventura, pessoal Conseguiram pintar alguma coisa? Demais Vocês são ótimos pintores Além disso Ajudaram alguém que precisava Estou orgulhoso de vocês Groovy Você é um quadro Está um lindo dia Para brincar na praia Olha Essa menina também quer jogar Por que não passam a bola para ela? Quanto mais gente Mais divertido Ela levou a bola Não acredito Não é uma menina É uma sereia É uma sereia Phoebe Onde ela terá ido? Vamos precisar usar o GPS Groovy Bom dia, Sr. Cavalo Marinho O senhor viu uma sereia com a bola? Oi, Sr. Peixe Espada Por acaso Viu uma sereia? Sra. Água-Viva Viu uma sereia nadando por aqui? Não? 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 Tubarões? É melhor vocês nadem, crianças Calma Se tentarmos conversar com eles Alguém fala tubaronês? Sim Não? E baleio? Tativa Mas acho que deu certo Ufa Nós livramos graças a essa simpática família de tubarões Que trouxe três pratos de arroz Amigos tubarões, estamos procurando uma sereia que levou a nossa bola Sabem quem é? Eles sabem? Vamos segui-los É um galeão espanhol autêntico Ele afundou há séculos Talvez tenha... Um tesouro? Nossa! Olhem, crianças É a sereia E ela tem seus próprios tesouros É, Phoebe É a nossa bola Mas ela não quer devolver Para ela é um tesouro E se deixarmos com ela e trocar por esses colares luxuosos Vocês aceitam? Todos felizes Mas o melhor de ter uma bola é poder jogar com os amiguinhos Que aventura marinha legal nós tivemos hoje E aprendemos que o que não tem valor para uns Pode ser um grande tesouro para outros É assim que gosto Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição Basta um pouquinho de pasta de dente Cuidado, Pops Você vai criar um portal mágico Groovy! Olhe! Um bebê dinossauro Olá, bebê Não chore Groovy! Por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam Como... Sei lá... Uma chupeta? Groovy! Olhe como você está, Groovy Todo babado de baba de dinossauro O que foi, Pops? Ah, certo! Crianças, Pops tem razão Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal Temos que viajar no tempo para achar seus pais Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal Prontos para viajar no tempo? Chegamos! Bem-vindos ao Jurássico Acontece que antes dos humanos a Terra era habitada por estes enormes dinossauros O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy Não, algo mais veloz Corram! São T-Rex Os dinossauros mais perigosos Ótimo! Escapamos deles Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off E agora? Ah, não! Outro dinossauro está vindo! Ainda bem que vem nos ajudar É um inofensivo Triceratops Ah, é a mãe dele! Que feliz coincidência! Bem, crianças, problema resolvido Podemos voltar para o presente Esse deve ser o pai Oh, coitado Está com dor de dente Claro! Como naquela época não se escovavam os dentes É normal que doa Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos Para cima e para baixo E três vezes ao dia E sorria, sorria, sorria Adeus, amigos Crianças, não tão rápido O que estão esquecendo? Exato! De escovar os dentes Lembre-se Não será preciso ir ao dentista Se escovar os dentes regularmente Phoebe adora seu novo livro sobre dinossauros Groovy Você sabe o que são dinossauros? Dinossauros são animais que viveram na terra há milhões de anos Alguns eram herbívoros E outros eram carnívoros Porém, todos se reproduziam botando ovos Quer adivinhar de qual dinossauro é este ovo? Pops, quer jogar? Adivinha de que dinossauro é este ovo? Hum, Pops O que você está fazendo? Pops, abriu um portal Onde será que vai dar? Pops, você nos trouxe para a era dos dinossauros? Estamos no Jurássico Esperem, crianças Isto pode ser muito perigoso Ainda bem que Groovy consegue se transformar Se precisarmos Este brontossauro parece muito simpático Já aqueles T-Rex Nem tanto Crianças, olhem O que é isso? Aquele ovo de dinossauro se parece com o do livro? E está correndo perigo Groovy, você precisa fazer alguma coisa Crianças, temos que salvar o ovo Groovy, você consegue Aí está Corra! Crianças, como acham que podemos fazer? Pops, tenha uma ideia Um pterodáctil É isso Agora podemos salvá-lo e devolver para o ninho Muito bem, crianças São iguais aos do seu livro, Phoebe Querem continuar brincando? E então, de que tipo de dinossauros seriam? Brontossauro? Não, Phoebe Não podem ser ovos de brontossauros Brontossauros são imensos Para viver no alto dessa pequena montanha Tirano-sauro-rex? Não, Groovy Não podem ser de T-Rex T-Rex não voam E seria difícil demais para alimentarem os filhotes? Haha, é isso mesmo, Pops Tem que ser um dinossauro voador Já sabem que dinossauro é? Exato! Pterodáctilus Haha, oh E acham que você é a mãe deles Oh, lá vem a mãe deles de verdade Está muito agradecida Bom trabalho, crianças Oh, uau Que longo dia Crianças, hora de dormir Boa noite Adoro mergulhar É muito divertido E podemos descobrir um mundo encantador Embaixo d'água Olhe só quantos peixes Olhe! Uma estrela do mar Que linda! Haha, Phoebe Procurando sereias de novo? Sereias? Hum, não sei Mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar Phoebe, sereias não existem O que? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere É um tubarão dedê Cadê os pais dele? Não se preocupe Vamos ajudá-lo a encontrá-los Missão submarina Encontrar a família tubarão Nossa! Um peixe palhaço? Vamos perguntar pra ele Ele está com um peixe cirurgião E uma tartaruga Haha, como no filme Procurando Nemo Talvez eles saibam alguma coisa Dory, você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groovy! Se você se transformar em animais aquáticos Poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade Bom, nem sempre Cavalos marinhos não são lá muito ágeis Estamos aprendendo muito sobre animais hoje Vamos perguntar se eles viram tua família, tubarão bebê Com licença, senhor cavalo marinho Por acaso o senhor viu algum tubarão? Senhora golfinho, viu algum tubarão? Senhor peixe espada? Água viva? Baleia? Não, não se preocupe Peixes têm memórias muito ruins Tenho certeza que algum deve ter visto Só não se lembre Vamos ter que procurar pistas Olhe, é uma rede de pesca? Hum, parecem assustados Vamos dar uma olhada Tubarão bebê Seus pais? Oh não, temos que andar rápido Vamos precisar cortar a rede Mais rápido Bom trabalho, pessoal Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Sim, estrela do mar Caranguejo Muito bem Sim, peixe palhaço Como o Nemo e seu pai Ótimo Peixe cirurgião Tartaruga marinha Tartaruga marinha Elas vivem mais de 100 anos Cavalo marinho Que lindo Água viva Cuidado com elas O inteligente golfinho Baleia enorme Tubarão Que medo Vamos cuidar dos oceanos para que eles possam todos viver felizes O além de um intocado Voices Diz 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 Obrigado.